Gente, vou botar meu quadro na parede Essa tela Maravilhosa E tem outro, gente, choque Que eu ganhei Não é babado, Matheus? Aquele outro que eu mostrei Top Choque, gente, outro que eu tenho que mostrar a vocês depois É muito tudo Gente, Matheus veio aqui Olhou minhas câmeras, fez a manutenção É E agora tá, vou colocar os quadros, né Porque ele tem furadeira, aí já aproveitei, né Que a gente é dessas Ó, tá aquela grandona ali Aí tem esse Aí tem mais outros E tem mais outros que eu perdi a conta E tem esses aqui, ó Então esse quadro, como ele é muito grande Não tem parede Pra colocar, ele vai ter que ficar aqui, ó Nessa parede daqui Porque só cabe aqui Em outro lugar da casa não cabe Agora, engraçado, né, gente Que a casa é de babuzete, fortalece E só tem quadro meu Morto, ó O quê? A casa é tua e só tem quadro meu na casa Ela vem super, ela refletiu aí, gente Eu ia dar o... Qual? O meu que caiu aqui Ah, tem aquele também Que tem eu e a senhora Que eu vou colocar também, né Só que Mas eu tô falando daquele ali, ó O meu não quero ir no ró, não Nossa, abusada Aqui é aonde? A foto O teu quadro com a cara na fechada Como foi a cara? Eu tirei a foto assim, foi E ela vai sair como? Ela vai sair como? Dando risada Como? Gente, é... Peraí que eu vou mostrar a vocês Como tá os quadros aqui Que o Matheus colocou É... Ficou lindo Eu coloquei também outros Também que vieram E tem também outro quadro Que eu quero mostrar a vocês, meu É um quadro lindo Vocês vão ver Outra coisa, gente O resultado do sorteio Tá no meu IGTV Pra quem tá perguntando... Calma, a boca suja Quem tá perguntando o resultado... Ah! Quem tá perguntando o resultado Vou mostrar agora, calma O resultado do sorteio Tá no meu IGTV Eu deixei até aqui Nos meus stories ontem de noite Fui dormir quase duas da manhã Pra realizar o sorteio Oi? Ah... Tudo 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 Tudo, Matheus Vamos embora Choque Tá É um risado, bicho Tá Sou Sou alto Tá Lá na empresa Dá mais ou o que? Tá ruim de estourar Mas eu gosto disso Como é? Vocês fazem? Dá mais Olha Gente, eu vou mostrar pra vocês Como ficou lindo o quadro Aqui na parede agora Vou mostrar ali também, ó Como ficou tudão Aqui nessa parede Aqui do hall Que eu botei aqui, gente Porque essa parede tava muito vazia E deu um tchan Na entrada Gente, ó E ficou choque Aí eu botei Eu dou o Matheus, né? Colocou esses três aqui, ó Que eu ganhei também de presents Esses três assim Coloquei desse jeito Ficou lindo Aqui no hall Aí já chega aqui Pá Aí vira pro lado E trá Esse tiro Um porrada De bomba Que é esse quadro O Muricy Arrasou demais, gente Nessa tela Lindo Linda, linda Não me canso De me admirar Minha beleza Mulher, olha Olha pra minha cara É me chamar de feia É muita audácia É muita ousadia Gente, não ficou lindo? Lindo, 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 lindo E tem outro Que eu vou mostrar Só mais tarde Um lacração Gente, eu acho tão lindo Quando os gatinhos daqui Ficam Sentado Deitado ali no muro Olhando a estrada Igual a mãe Ela vai tomando parte Da vida dos outros Aqui, ó Quem passa na estrada Curiu tudo